Olá, você que está chegando nesse canal pela primeira vez, este é o canal Uma História, Uma Ideia, existe para facilitar a sua vida na contação de histórias bíblicas. E a dica de hoje é para a história da água que jorrou da rocha. Uma dica rápida, fácil e interativa. Confira! Para você fazer a rocha é muito fácil, pegue o que você tem em casa, caixinha de papelão, banqueta, bichinho de pelúcia, vai colocando papel, tudo embaixo de um TNT marrom e você dentro, você vai colocar também um TNT azul para ser a água. E no momento certo, onde a história estiver falando que a água jorrou, você vai puxar, aqui tem uma fitinha de TNT, uma tirinha que está amarrada no TNT azul que está ali embaixo. Aqui tem uma aberturinha, certo? Olha, fiz um buraquinho aqui no TNT. Então, no momento certo, a gente puxa essa tirinha e vem a água então, que é o TNT azul, tá? Você pode fazer também com o papel macarado, que dá um efeito bem legal. Isso aqui a gente compra em livrarias ou casa de festas. Ou se você puder comprar, tem esses tecidos bem fininhos que imitam água, que é muito bonito. Mas se você não puder comprar, não se preocupe, faça com o TNT. Com as nossas crianças, nós fizemos com o TNT e eles amaram. Leram a história do povo de Israel. O povo de Israel estava com muita sede. Eles queriam tomar água e não tinha. E eles começaram a reclamar. Ó Deus, Jesus! Viram que fácil? Em poucos minutos você faz um cenário. E as crianças entram dentro da história. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. E nos siga também no Instagram, arroba uma história e uma ideia. Até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.